Olá amigos ouvintes que tá acompanhando o repórter Fala Sério. Oxi, essa filha aqui ó, é da Caixa Econômica Federal. Ô, como é que tá a senhora, mulher? Eu tô bem, não sei. Como é que é seu nome, mulher? Terezinha. A senhora mora onde, dona Tereza? Mora nos Dago do Góis. É verdade? Verdade. A senhora me acompanha lá? Pode fazer. E é? É, me sigo você na rede social. Oxi, 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 oxi. Obrigado, mulher. A senhora é moderna, a senhora, viu? Tudo bem, valeu. Parabéns. Obrigada. Eu sou o repórter Fala Sério. Eu vou passar lá, viu? Vá, se continue assim, sendo a pessoa maravilhosa. Obrigado, mulher. Isso é muito bom, né? Ver das pessoas isso assim, né, ué? Não é bom? Oxi, como é que é seu nome, mulher? A senhora. A senhora é de onde, dona Vera? A senhora. A senhora tá toda arrumada hoje, toda chique. Obrigada. Olha, rapaz. Oxi, caldeirão grande, né, mano? Tudo de bom pra senhora, viu? Obrigada, eu também. É. E aí, macho, como é que tá tu? Tu tá um pouco cansado, macho, velho? Sentou aí. É, um pouco. Um pouco, né? Tu é de onde mesmo, cara, velho? Paraíso. Paraíso, lugar bom de se morar. É. Tem vereador naquele lugar, mano? É. São bons, trabalham ou não? São bons, né, macho? Muito bem, a primeira pessoa que eu tô vendo falar de vereador. Tu é, agora esse rapaz tem uma pinta de vereador. Como é que tá tu, macho, velho? Tudo bem, graças a Deus. Tu é de onde? Serra Holândia. Serra Holândia, lugar bom de se morar, né, mano? Lá o vizinho fala mal do outro, cara, velho? Não. Oxe, qual é o lugar que não fala, né, mano? Falar a verdade. Falar a verdade, tá certinho, meu velho. Valeu, então. Deixa eu... Como é que tá a senhora, mulher? Bem. A senhora tá bem? Tô bem. A senhora é de onde? Tá com Arandia. Tá com Arandia. Oxe, eu todo dia eu dou um alô pra Miragá, pra tá com Arandia, ó. É, eu sou de lá. Ah, eu sou de lá. Jacobina FM, viu? Tá bom, obrigada. Valeu, então. Não é? Oxe, povo bonito retado aqui, ó. Ó que mulher do cabelo diferenciada, velho. Não é? Eu gostei. Não é bonito o cabelo dela? Ela, será se ela vai virar um pouquinho pra falar de capaz de conversar com ela? Olha, rapaz, aí... E aí, bacana, como é que tá tu? Moral. Tu é de onde, Moral? Catinga. Catinga no Moura. Lugar bom do doce, né, meu velho? Lá tem alho. Tem tudo, ó. Tu já comprou o peixe? Rapaz, por que peraí, pra eles tiram o dinheiro, ó. Tiram o dinheiro. Oxe, ela deu risada. Como é que tá a senhora? Bem. Seu nome? Cato. A senhora é de onde? Jacobina. Muito bem. Posso mostrar uma coisa? Pode. Essa bolsa da senhora, como é que a senhora segura? Quero ver o ladrão levar. Não é? Também segura. Inteligente. Ó a outra também ali, ó. Como é que tá a senhora? Bem, graças a senhora. A senhora mora onde? Moro na Barra. Na Barra? Eu tô na Jacobina FM, viu? Duas horas da tarde. Tarde legal. É. Eu assisto, pega o meu radinho. Olha, rapaz. Parabéns. Inteligente a senhora. Viu, irmã? Sra evangélica? Sou, sim. Eu vi um negócio diferente da senhora. Vi um brilho diferente. Sou, sim. É? É forte ou não é? Valeu, então. Tudo de bom pra senhora. Obrigada. Essa morena aqui, o cabelo dela, ela bota pra cima. Tá certinho. Tudo bem, você? Tudo. Tu é de onde? Mirangaba. Mirangaba. Tem que estar com a Arandi, né? Tá bem pertinho, né? Sim. Valeu, então. Tudo de bom pra você, viu? Sim. Oxi. Olha aquele cabal lá. Parece que ele tá atrás de alguma coisa aqui. E aí, macho velho, tudo tá bom? Tudo bem. Como é que é teu nome? Geraldo. Tu casou já, Geraldo? Não. E por que tu não dá sorte, macho velho, no casamento? Não. Não sei o que é. Porque tu não é um cara feio. Tu é um cara presença. E aí, não deu certo ainda. Não. É porque tu não gosta... Mas um dia dá certo. Muito bem, macho velho. Parabéns. Parabéns desse... Olha. Gostei, hein, velho. Deixa eu passar um pouquinho pro lado de cá. Olha aí. Repórter, fala sério. Como é que tá o senhor? Graças a Deus, tô bom, né? Tô vivo. O senhor é de onde, macho? É, Serra Holândia. Serra Holândia. Lugar bom de se morar, né? É. Tá na fila aí, né? Tá na fila. Deixa eu passar aqui, ó. Nesse momento, você que tá aí acompanhando o repórter, fala sério. Aqui, ó. Na fila. Rapaz, é fila pra tudo, né, meu velho? Até pra comprar pão tem que pegar fila, né, macho? Tem que pegar fila. E tu é da onde mesmo, macho? Minha Gaba. Minha Gaba. Ó, eu tô na Jacobin FM, viu? A tarde, legal, tá? Deixa eu passar pro lado de cá, porque... Aqui, ó. Ó. Oxe. Diferenciado. Ó o cabelo dessa... Como é que tá a senhora, mulher? A senhora tá bem? Só muito bem. Hã? A senhora é de onde mesmo? Sou de Catinga. Catinga do Moura. Esse cabelo da senhora é natural mesmo, é? Natural. Rapaz, gostei, né? Ela trabalha legal. A senhora foi no salão ou a senhora mesmo fez? Não, eu não fiz. Parabéns, viu? Eu sou o repórter, fala sério. Tô na Jacobina FM, tá bom? Oxe, a menina escondeu o rosto pra lá. Ai, 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 ai. Ô, vó, como é que tá a senhora? Tudo bem. Como é que é o seu nome? Não. Mora onde? Tá com a Arandim. Hã? Tá com a Arandim e Minha Gaba. Tá com a Arandim e Minha Gaba. Valeu, tudo de bom pra senhora, viu? Você também. Olha, o repórter, fala sério, viu? Deixa eu dar um giro pro lado de cá. Vem com a gente aqui, Jacobina, distrito e região. Olha o centro da cidade. Ó, quinta-feira, hein? Amanhã é feriado, sexta-feira santa. E a gente vê no centro da cidade bem o trânsito. Ah, aqui, ó. Ó pra ir. É isso aí. Olá, tudo bem? Olá. Repórter, fala sério. Como é que tá o senhor, macho? Bem, engraçado. O senhor é de onde? Catinga do Moura. Catinga do Moura. Não quis ser prefeito de lá, não, macho, velho? Não, não. Nem vereador. É isso. Lá tem dois vereadores lá, né? Não tem. Tá trabalhando eles? Dá nada. Vixe. Tem que mudar. Tem que mudar. Ô, vó, como é que tá a senhora, minha vó? Bem, você. Quantos anos a senhora tem, vó, que tá? Tem um da lista da casa. Forte a senhora, viu, vó? Parabéns, viu? Deixa eu ir passar um pouco pro lado de cá, ó. O repórter fala sério, a polícia militar, nesse momento, dando giro aqui no centro da cidade. Retornem nos estúdios.